Somente Deus Deus que tem o poder de abrir o mar Pode fazer o seu temporal se acalmar Se não tem mais forças pra remar E as ondas começam o seu barco virar Você pede ajuda e ninguém pode lhe escutar A noite escura doem os o mar Não tem mais fim, não quer acabar Nessa hora que o poderoso vem Pois poder pra isso nas mãos ele tem Repreende o mar e ele tem que acalmar E quando precisar E sua fé falhar Diante deste mar E não poder passar É só chamar seu nome que ele vem A solução pra tudo ele tem Como Israel passou Você também vai passar Se o mar não lhe ouvir e não quiser se abrir E você tem que atravessar pra não fracassar Pois Deus falou que sua vitória está do lado de lá Se Ele falou vai dar um jeito pra você passar Comece agora aumentando sua pequena fé A você logo caminhando sobre este mar Deus é contigo Segue em frente e pode atravessar E do outro lado a vitória você vai ganhar E quando precisar E quando precisar Se o mar não lhe ouvir e não quiser se abrir E sua fé falhar 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 Diante deste mar E não puder passar É só chamar seu nome que ele vem A solução pra tudo ele tem Como Israel passou Você também vai passar Se o mar não lhe ouvir e não quiser se abrir E você tem que atravessar pra não fracassar Pois Deus falou que sua vitória está do lado de lá Se Ele falou vai dar um jeito pra você passar Comece agora aumentando sua pequena fé A você logo caminhando sobre este mar Deus é contigo Segue em frente e pode atravessar E do outro lado a vitória você vai ganhar Se o mar não lhe ouvir e não quiser se abrir Se o mar não lhe ouvir e não quiser se abrir E você tem que atravessar pra não fracassar Pois Deus falou que sua vitória está do lado de lá Se Ele falou vai dar um jeito pra você passar Comece agora aumentando sua pequena fé A você logo caminhando sobre este mar Deus é contigo Segue em frente e pode atravessar E do outro lado a vitória você vai ganhar Você vai ganhar Você vai ganhar Se foi assim, não deu pra entender. É tão difícil aceitar, perder, eu sei, porque a vida tem que ser assim. Por que, por que dizer tantos porquês? Só vai nos machucar, sofrer, Deus está junto a você e vai te proibir. Eu sei, sei que agora já não há mais do mundo para você. Tua semente está entre nós e vai crescer e será feliz. Eu sei, Deus vai nos confundir. Eu sei, se foi assim, não deu pra entender. É tão difícil aceitar, perder, eu sei, porque a vida tem que ser assim. Por que dizer tantos porquês? E a gente vai se encontrar. E a todos nós vamos nos encontrar. E a gente vai se encontrar. E a todos nós vamos nos 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 encontrar. Deus está aqui nesse momento Sua presença é a minha viver Entregue suas e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus me trouxe aqui Para aliviar os meus sofrimentos Oh, eu dou a fé Do princípio a fim De todo o seu momento E ainda se vier Não te traço eu Se a cruz pesada for Cristo estará comigo O mundo pode até Me fazer chorar Mas Deus me quer sorrir E ainda se vier Não te traço eu Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer se chorar Mas Deus me quer sorrir Amém 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 E aí